Bom pessoal, bem-vindo ao canal ALS de papel. Hoje eu trago para vocês essa Brasília 1980 LS, da Volkswagen. A escala dela é 1,24. Os materiais utilizados foram o papel A4, 180 gramas, que é algo que é aconselhado para fazer projetos em papéis, então o mínimo, não é o que é aconselhável, é o mínimo aconselhável para fazer projetos em papéis. O projeto é do F1 Pampers, do blog do Daniel Masso, ele que criou esse projeto que a gente transcreveu para o papel. Para quem, vai estar aí na descrição o link do blog dele e vai estar também na descrição, como eu costumo no canal, um link para vocês baixar direto no Mega Upload, Apesar de muitos reclamar, a cara está no limite sim, mas é um projeto de acho que de alguns K, uns 2 Mega, um Mega, dois Mega, por aí, não sei bem certo agora. Mas, vai estar disponível também para vocês fazer o download. Vou procurar algum outro servidor que dê espaço, que nem o Mega, mas que talvez facilite um pouco para vocês baixarem. Mas, por enquanto, ainda vou usar o Mega. Outro material que eu utilizei, que foi aqueles pécho cruzinhos, de celular, pécho de pesto barba, pécho de pen drive, aqueles pécho cruzinhos que você compra, que protege o pen drive, que foi para fazer utilizar o vidro, para fazer o vidro, tanto a parte de trás, né, o vidro da traseira, quanto o para-brisa. O para-brisa, vou ser sincero com vocês, eu acabei utilizando o Poracel. É um pécho que é utilizado para a empratificação. Como eu trabalho com a empratificação, para mim, o custo dele é zero, porque normalmente eu trabalho, sobra o resto da plastificação e o cabo, utilizando aí, para mim, tem aqui no lixo, então posso utilizar nos carros, comecei a usar nesse projeto aí. O problema é que, para vocês, talvez, o custo não seja tão interessante. Mas, para quem tem acesso, a única coisa que eu falo é que ele tem que ser selado. Não adianta só comprar o Poracel, fazer o corte. Ele é muito branco. Quando você selo, ele fica bem transparente, como vocês podem ver. Está um pouco sujo, porque é um projeto que já faz dia que eu vou gravar esse vídeo e faz tempinho também que eu estou fazendo essa Brasília, montando. Tive alguns problemas com o próximo durante o processo. Acabei desistindo do projeto, fiquei quase um ano com ela parada, sem construir, e aí terminei recentemente e fiquei uns dois meses com ela pronta, mas não fiz o vídeo ainda por falta de tempo. Então, por isso que ela está meio sujinha, como vocês estão vendo aí. Tive alguns problemas na construção, um deles ainda, que eu estou apanhando bastante, até acho que ela é um pouco por causa do estilete, não estava tão bom, estava meio cego e também por causa de cola. na roda, tá bom? A roda eu estou apanhando ainda para fazer, mas roda é treinamento, você vai ter que... é preparo, né? E com o tempo você vai pegando o jeito e caprichando mais na montagem dela. Outro problema que eu tive foi aqui nos farol dianteiro. O farol dianteiro eu fiz ele para o lado de fora, eu colei sobre a peça. O ideal é você abrir o buraco no papel e aí fazer ele por dentro, quer dizer, colar de dentro para fora, ficar como ficou aqui na... na placa, né? Como eu fiz no lugar onde vai a placa. Fiz para o lado de dentro e ficou aí que me deu um problema até massa, né? Que vocês podem ver no vídeo. Os piscas traseiros, obviamente, tem que ser para o lado de fora como está aí. Esse aí eu não errei. é outro problema que eu tive, aí foi montagem, que foi... que aí até me deu um dor de cabeça maior. Eu fiz a parte de baixo, comecei, obviamente, a parte de baixo, mas aí... e aí fui para o lado de dentro, né? Fiz o banco, tudo, se não tem problema, pode fazer antes, depois, se não faz. Mas aí na hora que eu fui fazer eu coloquei, eu colei o bão, né? Esse papelzinho de fora aqui, né? Que é a parte lateral com a parte dentro, aquele forro que vai para o lado de dentro. E aí, né? Pus o vidro, entendeu? E acabou dando problema na hora de encaixar tudo. Pode ver que tem o vidro dando um bãozinho do vidro que eu tenho que corrigir depois, né? Então, o certo é você fazer a parte de dentro, né? Colar, fazer todo o desenho de dentro, não colar na peça de baixo. Fazer todo o desenho de dentro, essa para a lateral, esta e essa lateral do outro lado, e depois aí cola o vidro, né? E aí coloca a parte de fora, essas laterais de fora, não põe o teto. E aí cola essa peça na parte de baixo, aí você vai colar o forrinho que vai e quer fazer a parte de fixação ali. E aí vem banco, aí que você parte por um caso do painel aqui, né? Também. E aí, né? Vem para a parte da frente. Então, eu tive esses problemas. E se eu fosse fazer de novo, eu faria isso, tá bom? E aí, obviamente, o teto, né? Você pode ver que tem dado alguns defeitos no teto também, mas é mais complicadinho mesmo colocar o teto. Aí também acho que é prático, um treinamento com o tempo que eu vou conseguindo colocar melhor. Mas eu não sei também quem tá aí do outro lado, talvez já tenha um pouco de prática de montar carros de papel. O projeto tá aí em PDF, né? Então, dá para vocês montar. É para quem ama Brasília Amarela, para quem ama carros da Volkswagen, né? Fusca, Combs e outros aí da Volkswagen. É um projeto legal de fazer. É um carro que tem toda uma história no nosso Brasil, né? Quem lembra da Brasília Amarela aí? Lembra da história dos Mamonas? Não é a Brasília do Mamonas que eu tô colocando para vocês. Vou trazer futuramente ela, né? Aqui. Obviamente, ela tem mais detalhes e ela é de 77. A dos Mamonas, essa aqui é de 80, né? Mas eu vou trazer futuramente para vocês também. Mas para quem tem prática com papel, eu acho que é um projeto legal para você trabalhar, né? Vai ter que fazer algumas adaptações. Assim, não adaptações. Quando for algum PDF aí, no PDF com um outro, com algumas dicas para poder facilitar, para saber que peça é que peça. Eu acho que é uma coisa que pecou nesse PDF, né? Então, espero que gostem do projeto. Vai ter as imagens de como foi construído. Obviamente, com alguns cortes e acelerada, porque também não dá para usar tanto espaço no YouTube, né? Não é tão interessante. Mas, fora essa Brasília, eu vou trazer outros carros. Como eu já trouxe a Mercedes 500, foi um pouquinho mais fácil de fazer. Vou trazer outros. Eu tenho um projeto encaminhado, né? Para o canal, vou trazer outros projetos. Como eu já trouxe essa taça, eu já prometi, mas não trouxe ainda. Mas, vou trazer mais para frente. Outras taças também, tá bom? Não só da Copa do Mundo, já tenho um projeto pronto para trazer para vocês. né? Da Brasileirão e quem sabe da Libertadores para vocês. E o Senna, né? Como eu já tenho projeto aqui também, ta no link. Tem no nosso canal, como foi feito esse Bolt do Senna. Mas, vou trazer o carro de Fórmula 1 do Senna. Vou na McLaren e ver se eu trago essa de 88 também para vocês, tá bom? Então, vamos ver como que foi construído essa Brasília. Tem um projeto PDF aí, pode se divertir, né? Imprimir. E, pessoal, espero que goste do canal. Vou trazer mais projetos, como já disse, futuramente. Então, dê aquele likezinho se gostou do vídeo. Se não gostou, dê aquele joinha ao contrário. Posso ir também em comentários. Não vou falar elogiando, mas posso ir em comentários aí criticando. Na forma construtiva. Quer dizer, ah, não gostei de tal coisa. Ah, gostei de tal coisa. Mas, tal coisa tem que melhorar. Então, fique aí a critério de vocês. Vou trazer mais. Depois eu faço um blog também para o canal. Mas, por enquanto, estamos só com um canal no YouTube. E uma página no Instagram, tá bom? E no Facebook também temos uma pagina no Facebook. Mas, vou ver se eu trago um blog ou um site proporcional ao canal. Tá bom? Então, pessoal. Fique aí com as imagens de como foi construída essa Brasília 1980 LS. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti